Quando eu tava no aeroporto, ele falou, olha, tu vai vir pro Corinthians, vai ser o goleiro do Corinthians em setembro, só que tu vai dar um pré-contrato, só não pode vazar nada. Você tem sonho de voltar pra Europa? Não. Não? Não tenho. Porque você teve proposta, bastante. Mas eu não tenho, sou muito feliz do Corinthians, eu acho que chega um momento que o cara tem que ter... Eu já sei onde eu tô, no clube que eu tô. Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição especial do No Ar com o André Renem. Estamos revivendo aí grandes entrevistas nesse período de distanciamento social, de isolamento, estamos lutando contra a pandemia, mas estamos aqui revivendo grandes momentos e grandes entrevistas do programa. Hoje vamos conversar com um paredão. O Cássio teve no programa e foi muito legal porque geralmente são as crianças que exageram na abordagem ao ídolo, né? As crianças perdem mais a vergonha de chegar pro ídolo e contar história e falar como marcou. Mas dessa vez, cara, tinha gente na porta do estúdio, assim... Gente barbada, pai de família, querendo abraçar, querendo tocar o Cássio. Foi um negócio bem interessante, a gente falou sobre isso. Sobre a ida dele pra Holanda, a volta pro Brasil. Ele chega meio como desconhecido no Corinthians. E claro, sobre a grande defesa da vida dele contra o Diego Souza naquele Corinthians e Vasco no estádio do Paqueibu. Vamos lá então, pra relembrar esse papo com o Cássio Goleirão do Corinthians. Mas você é bom na bola aérea? E agora eu tô voltando pro seu início. Se você, desde sempre, quis ser goleiro. Ou se você joga na linha, se você jogou na linha... Não, eu sempre fui goleiro, desde os 12 anos, 11 anos... Porque goleiro você sabe como é que é, né? Pelo menos quando eu era moleque, o cara não sabe jogar bem na linha e fala, ó, precisa de um goleiro. Ou o cara ser meio louco. Deve ser o seu caso. Não, eu acho que é o caso, né? De ser o goleiro, de ser alto. E geralmente, sendo alto, indo pra área, tu vai chamar atenção de um zagueiro que é muito bom na cabeça pra ficar na marcação. De repente, chamar atenção. Se o cara jogar e a bola for uma diminuição, eu vou mais tirando a bola, né? Vou de cabeça na bola, de repente desvio, faz o gol, assim. Mas eu não tenho muita noção, assim, de cabeceio, de tempo de bola. Porque é muito diferente subir pra cabecear e subir pra pegar a bola com a mão, né? Então, mais na empolgação mesmo pra tentar fazer alguma coisa pra ajudar. Mas você jogou, sempre foi goleiro, então? Desde o seu começo, você queria ser goleiro? É, desde os nove anos, no começo, a gente sempre dificilmente pro gol, né? Daí, mas com o tempo eu fui começando a ir pro gol, jogando. Você torcia pra quem quando você serve, garoto? O Grêmio. Eu fui só da base no Grêmio, eu torci pro Grêmio. Você, ontem o Grêmio deu um grande passo, né? Deu. Você continua torcedor? De vez em quando você se pega torcendo, assim, vendo o Grêmio na televisão? Ontem, por exemplo? Difícil, sabe? Difícil. Eu confesso pra ti que antigamente eu tinha uma identificação um pouco maior, mas hoje é muito difícil, faz seis anos que eu sou no Corinthians. Eu já passei por tantas coisas e não tem como não ser torcedor do Corinthians, se identificar com o Corinthians, assim. Confesso, esse ano não aconteceu, mas o ano passado eu não jogava, eu ficava angustiado pra ver o jogo do Corinthians. E pro poder, porque é muito difícil pra um jogador, é impressionante como fora de campo fica nervoso e dentro de campo uma tranquilidade, mas... É mais difícil ficar de fora? Com certeza, muito mais difícil. Você, no seu começo em Veranópolis, você cruzou com o Tite. O Tite foi técnico lá na época que você era gandula? Eu era, eu era gandula. Meu tio era o massagista de Veranópolis e o Tite era o treinador, mas eu era novinho lá na época, acho que foi em 92, eu acho, se eu não me engano. E ele até começou, foi o primeiro título, era gandula, ficava juntando bola, ia pegar café e tal, entrava junto com a equipe em campo. Eu fiquei no Grêmio, fiz, cheguei com 13 anos no Grêmio, fiz toda a minha base, até profissional. Aí eu fui pro Sul-Americano Sub-20, no Paraguai, e a gente saiu o campeão. Que foi esse que a gente mostrou aqui. Isso, isso, Sul-Americano Sub-20, e a gente saiu o campeão lá, e já na época teve o interesse do PSV, apareceu outros clubes e o Grêmio na época não quis vender. Logo em seguida, acho que em junho, nós tivemos o Mundial no Canadá. Sim. E o Mundial também não foi muito legal, o time foi, tinha um super time, a gente não conseguiu engrenar e acabou sendo eliminado, perdemos os pais fãs, tinha um time bem legal. E logo em seguida, veio uma proposta do PSV, onde o Grêmio aceitou a proposta, pra mim também era uma coisa bem bacana. Financeiramente? Financeiramente. Eu fui pra Holanda. Aí eu fui pra Holanda, quem pediu a minha contratação foi o Koeman, o treinador Ronald Koeman. Só que eu cheguei lá, pô, cedei contrato, o pessoal me recebeu tudo bem, e lá eles fazem uma programação, né? Já, ó, me chamou na sala, falou, ó, a gente tem um projeto pra ti. O Gomes era o goleiro, o Gomes, tá jogando na Inglaterra, era o goleiro titular, muito respeitado lá e fez ótimos campeonatos. O Gomes era o goleiro e era um goleiro que tava vindo e falou, ó, o Gomes possivelmente vai sair, porque a Holanda também é um país onde revende muito, esse contrata um preço mais baixo pra não dar revender. O Gomes já tem um tempo aqui no clube e vai sair, vai ficar aí sua última temporada e depois vai embora. Então, a gente vai trabalhar, tu vai começar a ir pra jogos da Copa, como é normal hoje jogar jogos da Copa, ele vai jogar o jogo, e aos poucos a gente tá colocando pra gente projeta pro ano que vem você ser o goleiro titular. Aí tá, conversou tudo, comecei a treinar e tal, aprendi a língua holandês, aí o treinador foi embora. Aí o Kuman foi pro Valência, foi pra Valência da Espanha, saiu, acabou saindo, foi pro Valência e mandou o treinador. Eu, um goleiro novo, continuei trabalhando, dedicando, só que um treinador com totalmente métodos diferentes de trabalho, não me conhecia, e eu acabei não acontecendo, acontecendo, o Gomes acabou saindo mesmo, aí depois no final da temporada mudou o treinador novamente, aí a gente foi um treinador, trouxe o goleiro, que na época era o Andrés Isaacson, que era o goleiro da seleção da Suécia, e eu acabei não jogando, mas sempre fui muito dedicado aos treinos, sempre trabalhei. Mas você ficou cinco anos lá, né? Cinco anos, e eles não deixavam eu ir embora. E, então, e aí você queria jogar? Eu queria jogar, teve até uma época que eles vim e se prestaram, só que eu peguei uma época que não é normal lá, de mudar muito o treinador. Mudou muito o treinador, eu peguei uns quatro treinadores lá, e aí eu começava a treinar e teve uma época que eu quase fui pro Vasco, e quando o Vasco foi rebaixado, eu quase fui pro Vasco, tudo certo, o clube me numerou, aí eu fui emprestado pro clube da Holanda, Esparta-Roterdã. Aí eu fiquei meia temporada, tive um bom desempenho, um time disputa meio de tabela ali, décima colocação, e aí eu voltei pro PSV. Aí mudou o treinador, e o treinador, eu teoricamente iria voltar pro Esparta-Roterdã, o treinador me viu treinando e não, não, acho que eu vou te aproveitar aqui, aí eu acabei não sendo emprestado, e sempre, eu acho que eu fiquei muito tempo lógico pela dedicação no treinamento, por empenho, assim, porque eu não jogava, jogava bem pouco, jogava mais pra equipe B, mas eles não deixavam negociar, não deixavam ir embora, apareciam algumas coisas, eles não, não vão vender, eu acabei ficando. Por que que o Corinthians resolveram? Porque no último ano, aí mudou o treinador, era o meu último ano de contrato, aí o treinador contratou um outro goleiro, aí um dia faltava, isso foi em julho, faltava um ano, um pouco menos de um ano pra acabar meu contrato, acho que já estávamos em agosto, indo pra setembro, acabou a janela de transferência, o diretor foi um pouco sacana comigo, porque eu conversava com ele, sobre, ele não falava nada, aí acabou, no dia que acabou, ele chegou e falou, ó, se você quiser sair, pô, você pode sair de graça, eu falei, pô, mas é agora, como é que eu vou jogar onde? Não tem nenhum time, isso é muita sacanagem, mas aí eu falei, não, agora não vou embora não, aí eles contrataram um goleiro, já tinham contratado um goleiro, daí o treinador me chamou, falou, a gente não vai usar, quer ficar com o treinador profissional, vou te descer pro time B, daí eu falei, olha, me dá uma semana, que eu vou pro Brasil tentar conversar com o meu empresário, pra ver se a gente acerta essa situação aí, pra ver se não acertar, eu volto e treino pro time B, mas eu posso ir uma semana, eles me liberaram, eu vim pro Brasil, conversei com o meu empresário, meu representante, que é o Carlos Leite, até hoje, aí eu conversei pra ele, ó, lá, não tem como ficar lá, eu vou ter que ir embora, eu vou ficar treinando no time B, eu venho pro Brasil, isso já foi arrastando um pouco, já era setembro, daí ele falou, olha, vai pra lá, traça essas coisas que a gente já tá acertando pra um time, só que ele não falou o clube, aí eu fiquei uma semana, no último dia ele falou, ó, já tá tudo certo, pode ir buscar, no último dia antes de eu voltar pra Holanda, ele falou, ó, pode ir pra lá, que já tá tudo certo, aí eu fui, falei, o pessoal foi um representante também, a gente sentou, conversou e aí se acertou parte de contrato, tudo, pra rescindir, faltava um tempo, e ele foi, e quando eu tava no aeroporto, ele falou, olha, tu vai vir pro Corinthians, tu vai ser o goleiro do Corinthians, isso em setembro, só que tu vai sair no pré-contrato, só não pode vazar nada, se vazar, melou, se cair alguma coisa na imprensa, alguma coisa sair, o contrato tá residido, tinha cláusulas no contrato, porque o Corinthians tava numa época, foi em 2011, brigando pelo título, se imagina o goleiro jogando e de repente sai alguma coisa, eles não queriam que nada atrapalhasse, não que eu fosse, aí foi, aconteceu, eu cheguei, o Júlio era goleiro titular e eu fui buscando o meu espaço, mas eles não queriam que nada atrapalhasse, eles se contrataram e aí eu fiquei treinando, aí eu... Você sabe se foi o seu empresário, o Carlos Zete, que te ofereceu pro Corinthians ou o Corinthians que procurou? É, foi o Carlos Zete que ofereceu, com certeza, não jogava lá e eu acho que foi mais na confiança. Como é que foram te buscar lá? Foi, eu acho que foi mais uma aposta, uma aposta do Andrés, que o Andrés era o presidente, foi ele que bancou e na época eu lembro quando eu fui apresentado que ele foi muito criticado, é uma aposta, você desconhecido. É, a gente vai chegar naquilo que a gente falou lá no começo, você era desconhecido, né? É, e eu lembro também na época que o Corinthians queria contratar goleiro, mas, pô, aí... Cássio, aí, finalizando, eu fiquei esses três meses, aí eu fiquei um tempo parado e fiquei treinando um tempo no Veranópolis, o time da minha cidade com o Beto Gaúcho, treinador até era o Gilmar Dalpozo, e aí ele me deixou treinando, eu fiquei fazendo pré-temporada lá, treinando com o pessoal, me tratou super bem, e aí em dezembro, aí quando eu vim fazer os exames mesmo, no dia que eu fiz o exame, no outro dia eu tava na capa dos jornais que eu tinha sido contratado, aí foi um acerto, mas com certeza foi um... Você sentiu desconfiança? Você sentiu? Sente, sente desconfiança por não ser conhecido, e acho que um pouco de naturalidade. Normal, né? Ser normal, ser desconfiado, até porque o Corinthians falava de se contratar goleiro, mas quando se falava, se falava Jefferson, outro Cavalieri, os goleiros que estavam em alto nível naquele momento, e eu não, desconhecido, um clube de tanta pressão pro Corinthians, mas aí no final das contas deu tudo certo. E aí você entrou depois de uma falha do Júlio César, né, algumas, enfim, ficou evidente a do jogo da ponte, no Paulista, e entrou, como é esperar chance pro goleiro reserva? Porque assim, você já disse, o goleiro é cargo de confiança, o titular tem que falhar muito pro técnico, né, normalmente. Cara, e você treina com o cara todo dia, assim, tem uma relação de amizade, de proximidade, mas vocês são rivais. Cara, como é que é isso? Ah, isso tem que saber, tem que saber diferenciar, eu acho que a gente lá dentro quer dar um burro seu espaço, mas a gente é companheiro, e geralmente é muito difícil ver um goleiro não se dar bem com o outro, a gente tem uma amizade muito boa. E eu, quando eu cheguei no Corinthians e comecei a treinar, eu falei, cara, eu preciso de uma chance, quando eu tiver uma chance nunca mais eu vou sair, na minha cabeça. E eu treinava, 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 pra mim todo treino era jogo e treinava, me dedicava o máximo. E aí começa, né, ah, o goleiro lá é bom, começa já, é, o goleiro, pô, se colocava, vai, os jogadores conversavam. Tanto que quando o Tite optou, eu acho que conhecendo o Tite um pouco, eu acho que eu só entregue o multibular porque eu vinha treinando muito bem, pelo conhecendo ele. Eu acho que foi situação, mesmo caso. Eu tava mal fisicamente naquele momento, o Tite optou pra me tirar naquele momento. Eu acho que isso ocasionou também a minha saída, porque o Walter vinha treinando muito bem. Eu acho que uma coisa leva a outra. E naquele momento, então, quando o Tite me chamou porque eu ia ser o titular, ele falou, ele falou, pô, muitas vezes eu não tava vendo treino, mas as pessoas estavam vendo treino, né, porque eu não tava lá que ninguém tava acompanhando. O buchicho corre, né? O buchicho corre. É. Ó, o Fernando tá... É, aí eu, pô, quando teve oportunidade, quando ele falou que ia ser titular, eu fiquei muito feliz, mas sabia da pressão que ia, sabia também na época quanto a torcida corintiana queria ser campeã da Libertadores, que era um título que eles buscavam há muito tempo e às vezes não conseguiam. Então, eu já vinha com a pressão, muitos veículos falavam, ah, se não for esse goleiro vai ser o nono goleiro, a jogadora corintiana não se firmar como titular, mas eu tava muito confiante, eu acho que o clube, a equipe me passava muita confiança, tinha muitos jogadores experientes, Alex, Danilo, Alessandro, e esses caras me passaram uma tranquilidade tão grande que eu entrei e parecia que eu já tava há um bom tempo já jogando no clube. Pô, que legal. Como que vai ser no ano que vem você mudar de companheiro ali de reserva? Porque o Walter vai embora, né? Ah, não sei. Uai, mas já tá aí, os caras falaram aí que ele já tá acertado com o São Paulo e tal, você não tá sabendo de nada? Ah, eu não sei de nada não. É mesmo? Ele não falou pra você? Então tem uma coisa errada aí. Não, agora deixando de brincadeira, quer jogar, né? Goleiro é normal. Você olhando assim pra ele, você falaria pra ele, pô, meu, vai, vai atrás da sua... Que conselho se daria pra ele? Porque ele é um baita goleiro, né? É, ele é muito bom goleiro. É muito difícil assim, você falar assim, até porque eu acho, eu quando tem que acontecer alguma coisa e de negócio de proposta e essas coisas, eu sou muito particular, eu converso com as pessoas que eu tenho mais intimidade. E é muito difícil eu optar assim por ele, sabendo que eu não tô falando, a minha opinião não é porque, ah, eu quero que tu vá embora, porque eu sou titular ou coisa. Mas é muito difícil assim, tu opinar assim, sobre o que vai acontecer, sobre o futuro, assim, é difícil. Então tá, deixa eu tentar ajudar, óbvio, não vou te colocar aí, mas assim, ele, vou me colocar no lugar dele, né? Eu tenho duas opções, ou eu saio pra jogar, ou espero o Cássio ir embora, aposentar ou ir embora. Cássio, você tá pensando em ir embora, irmão? Me dá uma força aqui, no futuro próximo, você tá pensando, você tem sonho de voltar pra Europa? Você já tá com 30, você tem sonho de voltar pra Europa assim? Não, não tenho. Porque você teve proposta, bastante. Sim, mas eu não tenho, sou muito feliz do Corinthians, eu acho que chega um momento que o cara tem que ter, eu já sei onde eu tô, no clube que eu tô, quem trabalha no clube, como é a situação do clube, o dia a dia, é muito difícil. A gente já tá em negociação pra renovar meu contrato, estender meu contrato. Que vai até? Ah, eu tenho mais dois anos de contrato. Tem mais dois, e já tá falando pra estender o contrato. Então, eu me sinto muito feliz, muito à vontade com o Corinthians. Eu não sei, eu não tô falando aqui, eu não vou sair. Não, claro. Mas é tipo, é muito difícil. Eu acho que pra time brasileiro, é só se acontecer alguma coisa muito extraordinária pra acontecer. Não digo de questão de valores, mas o Corinthians não quiser mais. Nesse sentido, porque eu sou muito identificado com a torcida, me sinto muito à vontade com tudo, então eu me sinto bem. Então, nem adianta o São Paulo querer te contratar, Palmeiras, nem pensar. Ah, é difícil, cara, é difícil. Mas depende, só se o Corinthians também quiser mais, falar, não te quero mais e tal. Mas eu acho, sim, bem difícil. Se tratando em time paulista, eu acho quase impossível. Impossível, a gente nunca pode falar nada. Sim, sim. E outra coisa, estamos falando de hoje, amanhã. Sim, claro. Mas, então, a sua ideia é aposentar no Corinthians? Ficar até o máximo possível no Corinthians. Isso, quantos anos mais ou menos? Você imagina? Hoje, de jeito assim, desde que eu levo a minha vida e de nível de treinamentos, assim, cara, acho que não adianta mim jogar por jogar, né? Sim. Eu tenho que jogar pra ajudar. Acho que você tem uns 37 anos, dá pra jogar. 37? Em alto nível, 38 anos. É, então... 37 dá pro cara ver. Então é o seguinte, irmão, fazendo uma conta rápida aqui, Valter, vaza, irmão. Valter, vaza que o negócio tá ruim pra você. O homem não vai largar o osso. O Cássio, você tava falando de Libertadores, a campanha do Libertadores, o Corinthians, o corintiano tinha esse fascínio pelo Libertadores, essa obsessão. Foi o grande momento da sua carreira? Eu acho que foi o firmamento do que eu consegui fazer até hoje no Corinthians. Foi muito importante, porque de repente se não tivesse acontecido lá, eu não tava aqui hoje. Essa defesa, essa defesa a gente vai mostrar, e a gente cansou de mostrar, de repetir, você já cansou de falar sobre ela. É um daqueles momentos da vida que, se não é ela, tudo poderia ter sido diferente? Tudo. Acho que se não acontecesse, poderia acontecer uma série de situações que mudaria completamente a situação. Acho que ter defendido essa bola aí foi me ajudar, me informou de repente se não tivesse tomado gol, se eliminar, de repente eu não conseguiria dar sequência no Corinthians. A gente não saia, porque a gente viu tanta coisa em eliminações de Libertadores do Corinthians, e tantas coisas que aconteceram, e tantos jogadores que ficaram marcados por essa situação. Então, eu acho que essa defesa, sim, foi o começo de... Com certeza foi um dos alicerces do que eu sou hoje. E você teve noção do tamanho da defesa na hora ou não? Nada. Eu vou te falar que eu demorei muito, e eu, pra ser bem honesto, até hoje eu não tenho noção. Eu sei que mudou bastante coisas, mas eu não tenho noção, assim, pro corintiano, porque era muito engraçado, depois que aconteceu a defesa, às vezes ia no shopping, a qualquer lugar, as pessoas se ajoelhavam, beijavam a minha mão. Eu sempre fui recatado no meu canto, cara, ficava com uma vergonha, assim... É mesmo? Ia nos lugares, assim, pô, se ajoelhavam, abraçavam, e até hoje, pode fazer defesa de Mundial, de Campeonato Brasileiro, ou se campeonha de tantos campeonatos. Você já fez defesas mais difíceis, inclusive. Mas essa defesa pro corintiano vai ser sempre marcante. Engraçado você falar, é isso aí que você não tem noção ainda. Na hora que você tava chegando aqui hoje, tinha um corintiano, grande corintiano aqui na porta, que ele falou, cara, ele ficou nervoso de falar com você, cara velho, barbado, com o filho, de falar, você é meu maior ídolo da história do Corinthians. Cara, eu tenho quarenta e tantos anos, você é maior. Cara, é um negócio muito louco, não é? Assim, você é o maior, vamos lá, vai, um dos maiores da história do Corinthians. Isso você tem noção ou não? Não, não tem noção, porque o Corinthians é muito grande, sabe? Tem muitos jogadores de qualidade. Eu penso que no meu tempo, como goleiro de titular, eu tinha que fazer meu melhor e fazer o que eu podia fazer pro Corinthians ganhar títulos, vitórias, porque é muito grande você falar, você é o maior, eu tô tentando fazer meu melhor, assim, porque é muito grande. Pra ser honesto, eu não tenho a dimensão de tão grande que é a torcida do Corinthians, de tão apaixonada, assim, que é a torcida, porque eu já vi tanta coisa que eles fizeram que jamais outro clube aconteceria. Eu acho que é diferente. E conversando com todos os jogadores, jogadores que já jogaram no Corinthians, todo mundo fala, Corinthians é diferente de jogar. Corinthians é diferente, a pressão também é grande. A pressão é grande, mas é vitorioso. Ser vitorioso no Corinthians também é muito legal. Então, prefiro assim, que eu tenha os pés no chão, continuo trabalhando, dedicando o máximo desde quando eu cheguei no Corinthians. Então, espero e tenho certeza que até acabar a minha carreira, vou continuar nesse mesmo pensamento. Faltou uma perguntinha só de mundial que a gente não falou, enfim. Passa rápido o negócio aqui. O Paulo André, quando esteve sentado aqui, na sua cadeira, falou assim, cara, depois do jogo do Chelsea contra o time mexicano, nós ficamos meio apavorados, porque o bagulho foi feio, né? O Chelsea atropelou. Você também teve receio? Falou, caramba, cara, vai ser duro. Quando a gente saiu do estádio, sim. Os caras ganharam de 3x0, então... Acho que foi 4, não foi? Acho que foi 3x4. Bom, enfim, é. É, ganhou, mas atropelou os caras. Atropelou. Aí, no primeiro momento, a gente ficou um pouco, pô, o time dos caras é fera, hein? Vai ser difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chegou depois da primeira, acho que foi a primeira, segunda reunião, eu recordo com o Tite. Aí o Tite pegou os lances. Começou a mostrar. E aí, ele começou a mostrar e mostrar porque eles tinham perdido. Então, os caras não deram uma chegada nos caras do Chelsea. Não fizeram nada. Demoraram um tempão para dar um... É, o Tite... E aí, a gente começou... Pô, mas é verdade, cara. Os caras ganharam, mas é fácil você ganhar se você deixar os caras jogar. Se não arrepiar... Aí, a gente ficou... Foi ganhando confiança. Foi treinando e começando. Começou a passar vídeo, vídeo sobre a equipe adversária. E foi ganhando confiança e deu certo. Chegou lá no campo, a gente deu a vida e conseguiu a vitória. Sensacional. Foi 3x1 contra o Monte Rei do México numa quinta-feira à noite. Estava um frio danado lá em Okohama. E com muitos torcedores do Corinthians no estádio naquele jogo. Foi bem legal. É, o Cássio, para muitos, é o maior goleiro da história do Corinthians. E realmente, para sempre, será marcado como goleiro do Mundial no Japão. O Mundial contra o Chelsea. Foi o Dida em 2000 no Maracanã. Aquele Mundial que muita gente não considera Mundial. Mas em 2012 não tem como negar. E o Cássio foi o goleiro titular da equipe do Corinthians. Vamos para o de primeira? Ele fala sobre o Tite, que foi o técnico campeão do mundo com o Corinthians. E hoje é técnico da seleção brasileira. E fala também do Pato. Porque corre a história de que eles brigaram e brigaram feio um dia nos vestiários. Vamos com o Cássio de primeira. Vou falar uns nomes aqui, Cássio. Você diz o que você quiser sobre eles. Tite. Ah, cara. Eu acho que foi como um pai para mim. Mesmo te barrando? Sim. Com certeza. Ele me barrou para eu aprender. Se eu dei a volta por cima hoje, foi graças àquele momento que ele me barrou. E eu acho que foi um cara que me ajudou muito dentro de campo e fora de campo. Eu acho que é um cara que eu respeito muito. Tenho muita admiração. Não é porque eu estou sendo convocado, não. Um cara que eu sempre vou ter uma admiração. E o cara me fez enxergar o dia a dia, o futebol de uma maneira diferente. Alexandre Pato. Pato. Pato é um... Cara, eu nunca tive nada com ele. Não mesmo? Não, não. Nunca tive atrito, nada. A imagem que é que vocês tiveram treta. Não, não. Se fala muito do jogo lá contra o Grêmio, mas eu não estava no jogo contra o Grêmio. Eu não estava a coisa. Eu acho que o Pato é um cara que tem muita qualidade. Não sei se a palavra se levar a sério, mas eu acho que às vezes é um desperdício de tanta qualidade que ele tem. Se ele se dedicasse um pouco mais... Isso te incomodava no Corinthians? Você não está se dedicando. Não, não é questão de... Eu acho que ele ficou muito acomodado. Não sei se tudo aconteceu muito rápido. Um cara super bacana. Não tenho nada a falar da pessoa dele. Um cara que ia, treinava. Mas eu acho que se ele fosse um pouco mais focado, ele de repente podia estar brigando com os caras entre os melhores. Porque é muita qualidade. Tem muita qualidade. A sensação é essa mesmo. É de que ele não gosta de jogar bola. Assim, ele não... E de repente... Não sei. Ronaldo Giovanelli. É um dos maiores. Na minha opinião, é o maior do Corinthians, galera. Da história do Corinthians. Mas não é maior que você, pô. Ah, mas ele tem uma história muito legal lá. É um cara que eu admiro. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre a história dele. É um cara que se identificava porque ele veio do Corinthians, desde a base lá. E quando entrou, teve muita personalidade. É um cara que eu respeito muito. Quando ele te critica, você não fica chateado? Não, não. Assim, pela análise de ser comentarista e tal? Não, veio bem... Para ser bem honesto, veio muito pouco programa esportivo. Eu já vi bem mais. Agora eu vejo bem pouco. Nem na questão de elogio, crítica. Eu estou vendo bem pouco, assim. Nem sei se ele tem me criticado muito, realmente, não. Mas já criticou, né? Não, já criticou, já, já. E você sabe disso. O que você assiste quando você está em casa? Além do Noir com o André Henning em todas as quintas. Assisto nos Jogos da Champions, filme. Fico muito em filme. Filme, programas. Seriado, mas quando está concentrado. Concentrado... Vocês passam tempo na concentração, hein? Fica bastante. Mas pelo menos é quarto sozinho? É, quarto sozinho também. Fora é em duplo, assim. Mas é tranquilo, assim. O pessoal te dá pra ver bem. Geralmente você divide o quarto com quem? Com o Rodriguinho. Com o Rodriguinho. Tá. Alisson. Cara, muito bacana, cara. Merece ser titulado da seleção brasileira? Merece. Porque ninguém pode falar nada dele. De questão dentro de campo do... Questionamento de gol, que errou, não. Cara que trabalha, é dedicado. Não conheço muito, assim, a vida particular dele. Mas conheço um pouco mais o irmão dele, que é um cara super bacana, que é o Muriel. Sim. Foi pra seleção com ele, assim, um cara super bacana. Mas se ele é titular hoje, assim, é porque ele merece. E os jogos que ele jogou e todos os jogos que eu acompanhei antes, mesmo de ser convocado, ele foi super bem e passou segurança pra equipe. Cássio. Cássio. Fala do Cássio. É esse novo Cássio. É, eu acho que a gente... Eu tive uma mudança bem grande esse ano, em algumas situações. Hoje eu sou evangélico, converti eu e minha mulher. Tive umas mudanças, mudanças positivas, umas mudanças que fizeram me crescer como pessoa, como ser humano. Na verdade, eu me reinventei. Eu tentei melhorar, tirar algumas coisas que não me ajudavam e melhorar. Lógico que sozinho você não chega a lugar nenhum. Lógico que minha noiva, minha família, me deram muito suporte e me apoiaram em todo momento em minhas decisões, o Corinthians também, meus companheiros de trabalho. Mas eu sou um cara que sou sempre disposto a melhorar, evoluir. Às vezes eu erro, sou ser humano, mas eu tô sempre um cara que podem contar sempre que eu vou estar sempre disposto a ajudar e evoluir. Não um cara que, graças a Deus, eu sou um cara que tô sendo bem vituroso no Corinthians, mas não me iludo com isso. Tento sempre tentar melhorar, evoluir, agregar. Tanto no Corinthians, como acho que na minha vida pessoal. Cara, parabéns pelo seu sucesso. Obrigado de ter vindo. Muito legal, né? Tá aí o Cássio, um goleiraço, né, cara? Realmente ele teve fases, como todo goleiro, que falhou um pouquinho e tal, mas no geral, cara, é um goleiro ainda dos melhores, goleiro top do futebol brasileiro. Olha aqui, todos os domingos às 11 da manhã a gente tá aqui relembrando um grande papo, uma grande entrevista do No Ar com o André Henning. Gostou? Dá um joinha aí, dá um like, se inscreve no canal, pra que no próximo domingo a gente possa te lembrar que teremos mais um convidado às 11 da manhã aqui pra você acompanhar. Valeu, gente! Até a próxima! E até a próxima!